É isso daí, pessoal. Olha, passando para o Uberlândia, a minha amiga querida Letícia, tudo jóia? Tudo bem, querido. Estou muito feliz de estar aqui e feliz de estar com você também. Agora vamos falar para o pessoal, você está aguentando nas redes sociais, né? Você tem Snap, Instagram. Fala um pouquinho como você entrou nesse universo das redes virtuais, das redes sociais. Bom, gente, as redes sociais hoje fazem parte do meu trabalho. Então, não é apenas lazer e se tornou uma forma de eu realmente ganhar dinheiro com isso. Hoje eu vendo postagens, isso é muito legal, porque eu como modelo posso postar uma marca, uma roupa e aquilo ali me dá um retorno. O que para mim é ótimo, porque eu trabalho realmente com o que eu amo. E os projetos para a televisão? O pessoal quer saber quando você vai começar um programa, projetos, ideias? Vem coisa boa por aí. Estou trabalhando muito, você sabe disso. E, bom, agora no próximo mês, mês de julho, dia 15, eu apresento Miss Minas Gerais pela Band Minas. Estou muito feliz, vou ser sua companheira agora. Vamos estar lá, vamos dar juntos aqui e vamos trazer você para a telinha da Band também. Com certeza, nós vamos trabalhar para isso. E lá vocês vão poder ver a gente junto de novo e, se Deus quiser, em muitos outros momentos, né? Vamos, ó, BH, que aguarde, porque a gente vai aprontar nessa cidade, né? Vamos sim, vamos sim, vai ser ótimo e eu te espero lá. Não, com certeza, meu bem, ó, brigadão, foi ótimo. Agora eu sei que, assim, ela tem que correr para a festa ainda, porque o pessoal está esperando ela, está um pouquinho atrasada, né? Estou um pouquinho, gente. Não, mas faz parte, né? Faz parte. Faz parte, é complicado, né, gente? Mas, ó, vou trocar o vestidinho ali, colocar um decotinho e me aguardem. O Arruda vai aqui no... Eu peguei um negocinho de Arruda, porque o negócio vai ficar difícil hoje para a mulherada. Sweet 14. Vamos lá. Valeu, valeu, beijo, beijo, beijo de novo. Brigadão. E você de casa, ó, continue ligado e, olha, está todo mundo aqui na telinha da Band.